Véi, pera, vamos conversar um pouquinho sobre o Cebolão? Cara, eu tava... eu tava nervoso, família. Porque, assim, era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? É completamente diferente, por exemplo, eu fazer o CBLOL, ou eu fazer qualquer programa do Ilha das Lendas, da minha casa, com o meu microfone, com todo o meu cenário, com as minhas coisas, entendeu? É muito fácil, só que você ir lá e fazer a transmissão, tá ligado? Dentro, ali, né, de onde nós estávamos ficando, com o microfone e tudo mais, mano, com a plateia, velho, a plateia, aquela plateia do Cebolão, assim, a plateia do Cebolol é foda também do caralho. Mano, mas a plateia do Cebolão, eles estavam vibrando muito, fazia muito barulho, cara. E, muitas das vezes, eu acho que o baiano, o Nicoloff, ele deu um toque para mim, ontem, né? Nós estávamos conversando sobre o evento e tal. E daí ele falou, Minerva, é... O baiano deu algumas deixas para você e você acabou que você não pegou. E daí eu falei, Nico, eu não ouvi, na verdade, tá ligado? Porque, tipo assim, é... eu não queria ficar com o fone. Eu poderia ficar com o fone. Eu, inclusive, começo o Cebolão com o fone de ouvido em mim. Só que o fone, eu me ouço. Algumas pessoas, e castors, principalmente, eles gostam de ficar com o fone, né? Com o retorno da voz dele. Porque daí ele sabe se ele está falando alto, se ele está falando baixo. E ele consegue mensurar. Eu não consigo falar me ouvindo. Se eu falar me ouvindo, a minha voz fica muito lenta e eu travo. Tá ligado? Eu fico, tipo, pão de batata. É, quando eu me ouço, eu fico totalmente pão de batata. Eu não consigo. E daí, logo quando começou, eu, Mylon, Colossimus e a Jimmy, eu acho, estreamos. E eu estava com o fone. Aí o Mylon, de cara, ele começa falando e ele me pergunta alguma coisa. E eu, com o fone, aí eu fui falar. Ah, então, Mylon. Aí eu já buguei. Aí eu, opa, pera, eu estou nervoso. Aí tirei o fone e comecei a falar. Mas eu não estava nervoso. Assim, estava nervoso, mas não era por causa disso que eu tinha parado. Era porque eu estava me ouvindo. E eu simplesmente não consigo. E detalhe, o Nico comentou que eu poderia colocar um ponto em mim e pedir para desativar a minha voz somente. Dei mole. Eu poderia ter pedido somente para desativar a minha voz, né? Dei muito, muito, muito mole. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque foi a minha primeira vez. Foi a minha primeira vez dentro de um evento, né? Como produção e não como pro player. Então, eu ganhei muita experiência. Eu estou muito ansioso para fazer o CBLOL na semana que vem. Eu acho que o Cebolão, além dele ter sido extremamente pica, ele me deu uma experiência de palco ali, feeling e tudo mais, muito absurda, tá ligado? Muito absurda. Véi, e eu... Cara, eu quase chorei com a Daenerys dando pentakill, sabia? Mano, nossa, sério. Essa sensação, eu acho que eu não teria em nenhum outro lugar em toda a minha vida, véi. Porque, tipo assim, juro, não é fique, não é fique. Véi, vocês não têm noção de como que estava a torcida para os Mono Champions. A torcida estava com um amor tão grande, mas tão grande pelos Mono Champions que vocês não têm noção. Os Mono Champions, eles farmavam uma catapa. A torcida inteira vibrava. Os pro players matavam os Mono Champions. Tá ligado? Tomava vaia. Tava uma coisa absurda, velho. Assim, completamente justo, né? Completamente correto. Os Mono Champions ali tem toda uma causa. Enquanto pro player, ele vai afundar ali no CBLOL, vai comer cocô e tudo mais. Então, tipo, foda-se, entendeu? Os Mono Champions, não. E, véi, posso falar? Eu, ó, não contem mais comigo para xingar Mono Champions. É, todos os que estavam dentro do CBLOL, eu não xingarei nessa live. A minha língua não irá se dobrar para falar mal de ProPlayer, de Mono Champions. Tá? Que fique bem claro. Não criarei mais conteúdo xingando Mono Champions. Eu só xingo pro player a partir de hoje. Véi, eu peguei um amor tão, mas tão, mas tão... Podem clipar, podem clipar. Eu não xingo mais Mono Champions. Com exceção de alguns, claro. Com exceção de alguns, né? Não são todos os Mono Champions que estavam lá. Ali era uma parcela muito pequena. Ali era, tipo assim, 2, 3, 5% dos verdadeiros Mono Champions que estão espalhados por aí em relação à quantidade, né? Mas eu não xingo... Então, vamos dar nomes aos bois, tá? Não xingarei nenhum da Full Clear, que é Berg, Jugger, Kina, Shaquim e Jimmy. Velho, tipo assim, quando eu cheguei em São Paulo, o Jimmy tava lá. E eu nem sabia que era o Jimmy, tá ligado? Ele, oi, Minerva, ele já me abraçou, agarrou. Eu falei, oi, tudo bem? E fui conversando. Aí ele começou a puxar um assunto de League of Legends, né? Porque até então eu tava achando que fosse um fã, gente. Que fosse uma pessoa que só tava me seguindo ali. E eu tava conversando com a pessoa normalmente. Aí depois ele começou a puxar assunto de Mono Champions, de Terek e tudo mais. Eu falei, ah, você é o Jimmy! Ah, tá! Aí fui conversando. Quando eu cheguei, tava a Vitorinha, a namorada do Jukes, no aeroporto. E o Jimmy, a Vitorinha eu reconheci de cara, né? Perfeita, gostosíssima, linda, incrível. Simpatica demais, simpatérrima. E o Jimmy eu não tinha reconhecido, né? Aí eu fui conversando e tal. Aí fomos conversando, fofocando. Nós três na van. Aí cheguei lá no hotel. Tava o time inteiro do Full Clear, né? E assim, todos eles, gente, um amor. Véi, o Berg. Berg, todos eles um amor. Todos eles um amor. Mas assim, o Berg, ele pequenininho, todo fofinho. Eu achava, vocês sabem, assim, o Mono Champion é reflexo da personalidade da pessoa. Se o Berg, ele é monodários, eu achei que, tipo assim, o cara fosse ser o quê? Altíssimo, dois metros de altura, andasse com uma bola de basquete, batesse em outras pessoas, qualquer da rua. Esse é o monodários. Esse é o noxiano, né? Eu achei que o Berg fosse assim. Aí eu cheguei, ele me neva, me deu um abraço, me beijou, me lambeu. Um amor de pessoa, velho. Um amor de pessoa. Nem se fala, o Kina, velho, o Kina, ele tem cara de ter 50, 40 anos, ter já uns 10 filhos, tá ligado? O Kina tem 22 anos, um amor de pessoa também. Tipo assim, muito, muito fofo. Aí a gente foi conversando e tudo mais, velho. A Daenerys, ai, velho. É assim, vocês sabem que eu e a Daenerys estávamos brigados, né? Vocês sabem, então assim, teria uma atenção quando eu fosse encontrar ela. Vocês lembram disso, né? Eu e a Daenerys estávamos brigados. Então, eu já logo falei. Ixi, explica. Não, a gente conversou em live. A gente conversou em live, né? Não, pessoalmente, na verdade. O que acontece, gente, do motivo da briga, tá? Eu já falei isso. Vou falar outra vez só pra coisar, né? Eu tava na live da Daenerys, indo com ela no Discord e tudo mais. E o chat dela bem inflamado pra me tacar hate, né? Pra me tacar hate mesmo. Aí, eu falei que eu gostava de trabalhar, de fazer live. E que haviam pessoas no planeta Terra que também gostavam de trabalhar. Aí a Daenerys começou a militar. Não, amiga, mas o trabalho, a exploração. Ah, e o trabalho. E pra outras pessoas. E quem sofrem trabalhando. E começou a me humilhar, a me militar. Daí, eu falei. Ah, é verdade. Não, você está certa. Isso mesmo. Eu vou só... Eu vou só ali comprar um cigarro e já volto. Me mutei no Discord e não voltei mais. E assim, ela me mandou um áudio depois, me pedindo desculpa e tudo mais. Mas, gente, eu sou escorpiano. Sou rancoroso, entendeu? Eu tomei uma lacrada ao vivo. Eu preciso de um tempinho pra perdoar. Mas, enfim. Assim, eu perdoei ela, né? A gente poderia continuar conversando. Mas, eu falei. Ah, a gente não tem como ir mais duro, não. Vamos cada um pro seu canto. Cada cachorro que lamba a sua caceta e fé, tá ligado? E foi isso. Aí, quando eu encontrei ela, eu pensei. Esse viado, essa passiva tóxica, vai empinar o nariz. Não vai olhar para a minha cara. Vai cuspir em mim. Vai cagar em mim. Vai recitar Taylor para mim. E daí, não. Ela me viu. Ela correu. Ela me abraçou. Quanto tempo e não sei o quê. E foi, tipo assim, mil amores, né? Isso, eu encontrei ela quando eu encontrei todo mundo do time dela também. Com exceção do courtesy, na verdade. Eu só não encontrei o courtesy ali instantaneamente. Mas encontrei ela, o Nick Link, todo mundo. Todo mundo veio muito simpático, muito fofo. Beijando, abraçando, tá ligado? É... Nick Link também. Gente, eu tinha uma visão do Nick Link que ele fosse doente, entendeu? Que ele cagasse e comesse, literalmente. Que ele cagasse nem no vaso, tá ligado? Pra mim, o Nick Link, ele cagava num pote de comida e comia com garfo e faca. Essa era a minha impressão dele. Só que um amor de pessoa. Não, eu fiquei chocado. Um amor de pessoa. É... Ele me viu, abraçou. Ai, Minervinha. Gosto muito de você. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. A mesma coisa... A mesma coisa a... A Iula. Gente, a Iula, para mim, era uma maluca. Era louca. Era outra que, tipo assim, cagava e comia. Pra mim, eu achava que era o casal perfeito, entendeu? O casal dos malucos. A Iula, ela não é... Não é. Iula não é. Eu encontrei a Iula pessoalmente. Ela... E aí, Minerva? Nossa, beijou, lambeu, me fez carinho. Amo muito você. Você é um dos poucos streamers de League of Legends que eu acompanho. Se não o único, eu amo a sua live. Eu amo até os ganks que você dá, não sei o quê. E blá, 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 blá. Isso a Iula para mim. E, velho, eu recebi tanto, tanto, tanto carinho de todo mundo do cenário. É... Que eu juro. Eu fiquei, cara, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mas aí, então... Com a Daenerys foi assim. A gente se encontrou, né? Quebramos ali o... O gelo. Porque havia um gelo, havia uma tensão, né? A gente estava ali meio que, tipo... Quem que é o... Rival mesmo do Charada? É o... Detetive, né? A gente estava nessa vibe, assim. Detetive Gordon versus Charada. O Batman? Ah, é verdade. É o Batman, né? A gente estava nesse... Nesse negócio, assim. Mas a Daenerys, ela não ia ser o Batman, né? Ela ia ser a Arlequina. Mulher, né? Até parece que ela ia ser o Batman. Ela ia ser a mulher. Mas... Aí a gente estava conversando e ficamos conversando e tudo mais. E pipipi. Ela me falando toda felizinha. Véi, vocês não têm noção, gente. Tipo assim. Eu não sei se os Monochampions, eles conseguiram passar o sentimento que eles estavam ali dentro do Cebolão como um todo. Mas era literalmente um dia único, inédito e tipo assim, o melhor dia da vida de praticamente todo mundo ali. Tá ligado? Foi uma coisa muito, 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 muito mágica. De verdade mesmo. É... Eu não... Eu não... Eu não... Eu estava fazendo casting, então tipo assim... Eu estava concentrado ali no casting, né? Eu não estava prestando atenção em outras coisas. Mas o pouco que eu conversei com todo mundo dentro dos Monochampions... Não é o pouco não, porque eu conversei bastante. Eles estavam assim num cenário de... Mano, hoje é o melhor dia da minha vida. Quero fazer bonito. Me esforcei. O caralho é quadro, sabe? A Dayaneris... Ali, ó. A Dayaneris aí no chat. Dayaneris também veio em mim. Véi, eu nunca vi a Dayaneris tão empolgada em toda a minha vida. Eu nunca vi. Porque a Dayaneris é aquela gay passiva, né? Que vocês sabem. Narizinho empinado. Nada toca nela. Nada abala ela. Nada deixa ela eufórica. E excitada. Fora um homem hétero que cuspa nela e trate ela mal, né? Porque daí o passivo gosta. Mas fora... Eu nunca vi ela tão excitada assim. E... Véi, tipo assim... Aí teve lá o primeiro jogo. Foi quem mesmo? Foi Dayaneris. Ela perdeu, né? O primeiro jogo. Contra quem mesmo que foi, gente? Me lembrem. Ali ela, confirmo. Ah, contra os primos. Canalhas, velho. É verdade. Contra os primos. Assim, gente. É... Esse meta... Eu não falei isso para a Dayaneris, né? Para... Para a minha irmã. Porque eu precisei mentir. Esse meta, gente. Não estava favorecendo os Monochampions. Olha aí, ó. Olha o chat spamando cactos da Dayaneris. Eu também sou cacto, viu? O chat... O chat, não. Os Monochampions estavam muito prejudicados. Dentro desse cebolão. Porque o pet não estava... Estava totalmente contra os Monochampions, sabe? Eles precisavam banir Milho. Eles precisavam banir Zeri. Aí tinha também... Nossa, tinha muita coisa que eles precisavam banir. Aí depois da primeira partida. Tinha que dar Ban Kenen também. Tinha que dar Ban Kenen, né? Porque o Kenen... O Guigo. Ele carregou sozinho. 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 É... Aí tinha o Kenen ainda. Aí foi tipo assim... Uma parada tensa. Eu, sendo super sincero, gente. Eu já tinha em mente que os Monochampions, né? Todos os times dos Monochampions. Que são os dois. O Full Clear e os Eternos, protagonistas. Eu sabia que eles não iriam longe. Porque... Tava muito difícil. Muito, muito difícil. A Riot garfou e beneficiou os Pro Players. Garfou os Monochampions e beneficiou os Pro Players. Essa é a verdade. Essa é a verdade, tá ligado? Como que uma Evelyn hoje, por exemplo, vai bater de frente com qualquer outro campeão? Isso porque os Monochampions, eles talvez não tenham se ligado tanto assim. Mas, eles poderiam ter priorizado campeões de letalidade. Que tava muito forte dentro desse meta. Dentro do patch que eles estavam. Que é o 13.10. Não era o 13.10? Era, né? E o Curtis conversou com ele? Então, gente. O Curtis foi o único que eu não conversei tanto assim, não. Porque o Curtis, ele tem aquela vibe meio misteriosa, né? Eu tava até com medo dele... Dele... Tá ligado? O Curtis... Ele... O Curtis é doido, 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 né, gente? Ele tá... O Curtis, ele é nerd, nerd, nerd. Ele tava andando com... Rabo de cavalo. Colo, máscara, um risco no olho. Eu pensei, mano, esse cara, ele vai bater em mim. Esse cara... Esse cara é louco. Esse cara não dá. E o Mucalol... Gente, não. O Mucalol... Olha... O que eu vou falar aqui, vocês... Algumas pessoas vão dizer que é Fic. Outras pessoas não. Eu encontrei o Mucalol e assim... Sabe aquele meme? Ele foi a minha... Ela foi a minha professora? Então, o Mucalol foi o meu professor. O meu humor hoje... Quem inspirou muitas das pessoas, né? O Mucalol foi um dos meus professores, tá ligado? Aquele TikTok, aquele vídeo, aquele corte do Mucalol... Que ele encontra aquele veado falando, tipo... Você me conhece? Do TikTok. Aquele cara famoso. Pesquisa aí. Pamela, não sei o que, sabe Deus. Tá ligado? Eu encontrei o Mucalol e falei... Mucalol, caralho, gosto muito. E aí? Como você tá? Não sei o que, não sei o que. Vanessa Lopes. É, Vanessa Lopes. Aí o Mucal, Minerva... Eu ainda vou comer você. Pode anotar aí. Eu ainda vou comer você. Eu ainda vou beijar você. Eu acho que ele disse comer. Detalhe. Ele disse isso ainda quando eu tava abraçando ele, tá ligado? Eu tava abraçando ele... Com a minha cabeça, assim, no peito dele, né? Sendo super mega ultra carinhoso, super fofinho, né? Com a minha professora. E ele vira e manda um dessa. Ainda vou comer você. Eu só falei... Ah, sim, é verdade. Vou ali e já volto. Vou só buscar um drink ali. Você quer um? Falar, ah, quero um. E nunca mais apareci, né, gente? Porque o Mucalol é uma coisa difícil, né? E ele não falou isso rindo, tá ligado? Ele falou isso sério, velho. Ele falou isso sério. Ele não falou isso tipo, ainda vou comer você. Ha, ha, ha. Não. Ainda vou comer você, tá, Minerva? E aí? Como eu reajo? Como eu reajo? Mano, e o Aiel? Ai, velho, eu fiquei tão, 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 tão feliz com o Aiel. Primeiro, o Aiel seguiu o meu conselho e descoloriu o cabelo dele outra vez, tá? Eu falei, Aiel só fica com o cabelo descolorido, viado. O Aiel com o cabelo descolorido é outra pessoa. Ele é muito mais bonito, muito mais atraente. Ele tem uma presença, tá ligado? Você até esquece, né, que tem uns áudios lá dizendo que ele é puta, que ele é timo. Você até esquece disso, porque ele fica mais, ele fica melhorzinho, né? Mas eu fiquei muito contente pelo Aiel também, gente. Tipo assim, uma das coisas que eu e o Aiel, assim, nós conversamos muito, tá? Já fomos muito mais próximos do que somos hoje em dia, mas nada por motivo específico. Porque eu briguei alguma coisa assim, não, porque ele tem a vida dele, né? Antes os nossos destinos eram muito juntos, porque a gente era do mesmo time, ou a gente era pra player, por aí vai. Então a gente já conversou muito. O Aiel, ele é aquele típico amigo meu, que eu tinha antes, né? Esse era o nosso nível de, tipo, amizade. A gente sair pra comer num restaurante, às vezes nem comíamos e ficávamos horas e horas conversando. Sair pra tomar uma cerveja, alguma coisa assim, tá ligado? Esse era o meu nível de amizade com ele. Então eu sei muito dele, ele também sabe muito de mim. E uma das coisas que ele sempre bateu na tecla é que o Aiel, assim, é um fato que ele é muito bom. O Aiel, ele é muito bom. Só que a minha opinião, e também ele sabe disso, dessa minha opinião, obviamente, é que ele nunca conseguiu mostrar competitivamente o nível tão bom que ele tem dentro de League of Legends. Nunca não, mas, tipo assim, foram poucas as vezes em que o verdadeiro Aiel aparecia pra dentro de jogo. Eu já falei isso para ele. E daí, uma das teorias em que tanto ele tem quanto eu tenho sobre ele, é que a vida de pro player não faz bem pra ele. Eu vi também uma live do Shini, ele comentando sobre isso. Perguntavam bastante, Shini, você gostou do cebolão, do treino, tudo mais? E o Shini falou, cara, assim, gostei muito do dia do jogo, extremamente foda. Só que o que antecede isso é o que ele não gosta. Que é o treino, que é a rotina. E o Aiel a mesma coisa, entendeu? Eu acho que o Aiel, ele sempre teve muito prazer em jogar LoL competitivamente. Só que só no dia do jogo, a rotina de pro player, por mais que a gente zoe muito pro player, dizendo que ele tem vida fácil, dizendo que ele não estudou e ganha dinheiro, ou whatever, e sushizada, açaí e maconha. O que é verdade, mas é uma rotina muito, muito, muito puxada. E é pra poucos, tá ligado? Então, isso sempre afetou o Aiel, o fato de ter aquela rotina puxada. E no cebolão, não teve rotina puxada para ele, tá ligado? Ele mais entrou ali para o jogo em si mesmo. Consequentemente, isso refletiu muito dentro da gameplay dele, tá ligado? Dentro da performance dele. O Aiel solou o Wiser, velho. Tipo assim, o Wiser para o robô pode não ser lá essas coisas, mas o Wiser pro resto do CBLOL é um player muito foda, tá ligado? E o Aiel solou ele, detalhe, eu tava vendo isso, tá? O Aiel solou, o Aiel solou o Wiser, ele foi pra frente do Wiser, apontou assim na cara do Wiser, fez assim, fez assim, tá ligado? Tipo assim, esse, esse é o verdadeiro Aiel, tá ligado? Esse é o True Aiel. Esse é o Atrox, é o Pantheon que ele tanto vende por aí. Ele perdeu, né? O que é triste, ele perdeu. Mas, ele literalmente fez isso, velho, vocês tem noção? Foi coisa de louco, tá ligado? Então, eu fiquei muito feliz pelo Aiel, tá ligado? Eu queria muito que o time dele fosse pra final. Porque o Revolta tava jogando bem também. Eu não esperava que o Revolta fosse ter uma performance tão boa assim. Sendo bem honesto, tá, com todos vocês. Eu achava que ele fosse oscilar, ir pra parte de baixo ainda, né? Oscilar pra baixo. Tipo assim, o bom dele ia ser bonzinho. Mas, ele desempenhou bem. Tomou gap pro Aegis, mas também porque o Aegis, ele é foda, tá ligado? A Aegis é um dos poucos junglers do CBLOL que eles sabem como... Ele sabe como jogar a matchup da jungle. Pouquíssimos players do CBLOL sabem como que se joga uma matchup sendo jungle, tá ligado? Olha, Lucas2k, obrigado pelo seu sub-dog, sub-gift. Tamo junto. Pouquíssimas pessoas sabem como que se joga a matchup da jungle. Porque não é tão simples assim. A matchup de laner é simples, tá ligado? É muito intuitivo ali, você faz o que dá e tal. De jungler, não. Porque você não se vê diretamente. Então, o jungler, ele é muito mais complexo, né? Mas, enfim, gente. Um. Eu gostei tanto, tanto dos Monochampions. Eu peguei um carinho tão, tão, tão grande pelos Monochampions que nós faremos um novo quadro na live, tá? Uma das coisas que os pro-players falaram para mim, perdão, os Monochampions, é que pro-player não quer treinar contra Monochampion. Entendeu? Pro-player não quer. E com razão. Pra que que pro-player vai treinar contra uma Evelyn se ele não vai jogar contra uma Evelyn? Pra que que um pro-player vai treinar contra um Yasu Bot com uma Luxmeade ou um Shaco Jungle e um Singa de AD Carry? Não tem como. Dito isso, os nossos Monochampions, eles estão fadados a não saberem o macro do League of Legends. Eles não sabem. Essa é a verdade sobre os Monochampions, tá ligado? Eles são bons, individualmente falando, e é isso que mantém eles num alto nível, mas eles não sabem absolutamente nada sobre macro. Porém, entretanto, todavia, o que nós faremos? Eu pegarei um Monochampion de cada time pra ensinar macro para ele. Durante uma live, duas lives, por aí a gente vê de acordo com a burrice da própria pessoa, né? Se ele não souber nada, zero mesmo, nem um mais um, aí é foda, aí a gente vai ter que ser mais de uma live. Então, não, não, não começa hoje, vai começar ou semana que vem ou sexta, quinta-feira agora. Então eu vou pegar um Monochampion e ensinar ele. O primeiro Monochampion que eu vou fazer, gente, vai ser o Nick Link, na verdade. Sabia? Eu já falei com ele. Eu preciso até ver aqui, ó. Provavelmente eu faça com o Nick Link nessa quinta-feira ou nessa sexta-feira. Eu acho que é provável que eu faça na quinta-feira. Porque o Nick Link, dentro do Cebolão, eu acho que ele poderia ter jogado melhor a side lane em alguns jogos e, consequentemente também, buildado melhor. Nick Link, eu acho que ele fez zônias de segundo item nos dois jogos. Só que quebra-cascos está muito roubado. Ele tinha que ter feito muito quebra-cascos, tá ligado? Então, por exemplo, se o Nick Link tem 3 mil pontos solo kiwi, sendo que ele não sabe tanto de macro, ele não sabe de macro? Imagina depois que ele tiver umas aulinhas comigo. E detalhe, gente, o conteúdo não é só para o Nick Link, né? Obviamente, todos vocês top laners, o caralho A4 aí, que quiserem aprender sobre isso, sobre o macro e tudo mais, vocês podem assistir a live, que vai ser um conteúdo muito didático e foda, né? Então, eles vão treinando aí já. Muitos deles saíram do Cebolão falando que eles iam começar a treinar nessa semana agora, tá ligado? Nessa semana agora, iriam começar a treinar para o Cebolão, tá ligado? Do ano que vem ou do final do ano. A gente não sabe. Tem que ver o que o baiano vai fazer aí aprontar, né? Gente, vocês estão falando aí que o meu coach é ruim, o meu coach é isso, é aquilo. Eu só hoje não tenho tanto interesse em fazer conteúdo tryhard de gameplay. O meu conteúdo que eu vendo hoje na minha live é conteúdo para espantar a depressão de todos vocês. Eu não quero fazer conteúdo tryhard porque eu sentar nessa live aqui, colocar delay de 15, 20 sec, tampar o mapa e fazer live do mudinho é muito fácil. Ter elo dentro de League of Legends, ainda mais no servidor brasileiro, é muito fácil. Só que eu não quero vender esse tipo de conteúdo agora. Eventualmente, eu tenho plano de fazer bootcamp para a Coreia. Entendeu? Quando eu for para outro servidor na Coreia e tudo mais, Europa, talvez, vamos ver, faz super sentido eu vender o conteúdo tryhard. Mas pra que eu vou ser tryhard dentro do Brasil? O meu eu fazendo conteúdo é mestre, é grão-mestre, eu ainda caio contra e com os melhores, jogo como eu quero, crio conteúdo, espanto a depressão de todos vocês, resumidamente, é melhor para todos nós.